Vida Vazia Vida Vazia Carícias, abraços, promessas e prazer No coração, lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Volto ao passado Lembra o nosso mundo Carícias, abraços, promessas e prazer No coração, lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Estrela dos meus sonhos Obrigado.